Hoje o dia foi dedicado a Folledam, uma cidade totalmente turística, uma espécie de corpo ovado no plano, sem Cristo Redentor, é óbvio, aqui na beira do Mar do Norte, na beira dos Widersee, onde tem as comportas, que os holandeses, Deus fez o mundo, mas os Niederlanders fizeram a Holanda, porque Holanda não é o nome certo, Holanda é uma região da Netherlands, quer dizer terras baixas, países baixos no Brasil, chamar Holanda de países baixos é um grande equívoco, porque na verdade o nome é Países Baixos, a Holanda é uma parte dos Países Baixos, uma das regiões dos Países Baixos, que não é nem aqui por acaso, aqui é o Zwydersee, e essa é a pequena cidade de Folledam, que como vocês podem ver é simpaticíssima, o dia está esplêndido, the sun is shining, it's warm, e como vocês podem ver é verão na Europa, estou aqui de camiseta, podia estar completamente perfeito se tivesse trazido minhas Havaianas, não trouxe para não fazer muito lugar na mala, que idiota, enfim, eu acabei de comer camarão empanado, pata de caranguejo empanada, como é que chama, mexilhão empanado, e bacalhau empanado, como o starter, né, essa é a coisa melhor de viajar, seria isso que você está no barco, você vai comendo aos pouquinhos, estava procurando aqui, estou procurando um restaurante que tenha ostras, um restaurante que tenha ostras, então, vou dar uma olhada aqui, acho que é ótimo, eu estou vendendo uma rola aqui, parece que tem brinquedo aqui, deixa eu ver, olha, aqui claro, olha, autonomas, vários autonomas, olha só, aqui atrás de mim, carreira, é uma marca tradicional, muitos carros de autonoma, e os mais modernos, e os mais tradicionais, esse aqui é legal, olha, 80 euros, 80 euros, 68, 48, 70 reais, o senhor eu tenho tenta o autorama lá em casa, olha que bacana esse circuito, tem mais carrinhos aqui, olha que mais, o autorama aqui, aqui atrás de mim, ó, autorama, mais o autoramos aqui, eu acho que as pessoas colocam aqui, para vender nas férias, porque o pessoal deve alugar casa aqui com crianças as crianças devem ir ao inferno aí foi a ideia, você compra um autorama e as crianças se distraem com o autorama enquanto você se distrai nas suas férias, só pode ser isso porque uma loja de souvenirs, vender tanto tipo de autorama, carreira que é uma marca tradicional, europeia realmente é uma coisa muito curiosa agora eu vou procurar aqui um restaurante que sirva ostras, porque minha mulher e eu gostamos muito de comer ostras olhem só esses waffles que eu vou mostrar pra vocês aqui, isso é uma coisa inacreditável waffles em cima, olha só o melhor é o waffles e o melhor vocês podem ir pra mar com a imaginação o que você pode fazer em cima de um waffles ou em cima de uma cama é quase a mesma coisa não sei onde é mais divertido estou indo pro restaurante das ostras porque os deveres conjugais de chão é muito ridículo estou eu em Pólegra em uma cidade turística vivendo um dia de turista completamente a vida turista é uma coisa muito curiosa você vive em uma realidade paralela você vive em uma realidade paralela a realidade dos turistas você vive em volta a esse artificial inclusive você o turista vira uma espécie o turista não tem nacionalidade é turista turista em qualquer lugar do mundo inclusive no Brasil o turista é um otário um potencial é o alvo preferido dos patifos do mundo inteiro para as suas picaretagens então ser turista é uma coisa que você tem que relaxar se você sabe que de uma forma de outra você vai pagar muito mais caro sobre qualquer coisa do que um cidadão normal do exercício da sua cidadania mas a gente foi passar o dia em Vóledão em uma cidadezinha mais ou menos a... deixa eu ver deve ser 40 minutos no centro de Amistério no vídeo é um pão de açúcar um Cristo Redentor sem o Cristo Redentor sem a estátua do Cristo porque é uma cidade turística mas muito simpática foi um dia muito agradável que a gente passou lá passeando se distraindo depois nós viemos para o centro de Amsterdã onde nós também ficamos circulando um pouco e confesso que ali no centro de Amsterdã perto da estação de trem né bem no centro de Amsterdã que fica as famosas coffee shops onde você pode comprar vários tipos de maconha diferentes e... curtir sua maconha ali tranquilamente sem nenhum problema sem nenhum problema com a polícia e com a lei 1 eu não tenho nada contra maconha aliás contra droga nenhuma eu acho que sendo um indivíduo maior de idade ou indivídua né responsável pelos seus atos ela tem o direito de usar qualquer tipo de substância por isso eu sou a favor da legalização de todas e qualquer droga isso não uma posição minha própria revista The Economist quase 200 anos de publicação uma das mais tradicionais respeitáveis e conservadoras revistas do mundo que é publicada na Inglaterra mas é distribuída no mundo inteiro eu mesmo durante muito tempo fui assinante da The Economist só que depois ficou muito caro para mim assim como eu era assinante do Financial Times durante muito tempo e como tinha poucos assinantes no Brasil do Financial Times naquela época eles mandaram uma carta dizendo que eu só poderia é é fazer a minha assinatura pelo pelo pela internet mas é que eu gostava de ler o Financial Times eu gostava de ler o Financial Times assim pela de papel e aí eu eu resolvi que aliás eu só assinava o Financial Times fim de semana porque o Financial Times tem o melhor caderno de cultura já publicado no mundo o tempo inteiro hoje ficamos por aqui vou me despedindo de vocês amanhã eu mando mais notícias ok um beijo um queijo e até amanhã tchau